O desembargador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, esclareceu hoje supostas inconsistências no currículo dele. O desembargador será sabatinado pelo Senado no próximo dia 21. Os questionamentos surgiram porque no currículo disponibilizado no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, onde Cássio Marques Nunes atua como desembargador, aparecem um pós-doutorado e uma pós-graduação que supostamente não teriam sido cursados. Nesta quarta-feira, Cássio Nunes divulgou uma nota com oito páginas. No documento, ele esclarece detalhadamente cada situação. Em relação a um aperfeiçoamento em contratação pública feito na Universidade de La Coruña, na Espanha, o desembargador explica que em nenhum momento foi afirmado que o curso corresponde a uma pós-graduação no Brasil. A coincidência seria de ordem semântica, pois na Espanha, curso de aperfeiçoamento após a graduação é denominado pós-grado. Quanto ao pós-doutorado feito na Universidade de Salamanca, na Espanha, o indicado ao STF esclareceu que a expedição do diploma está em tramitação. Com as explicações, o desembargador acredita ter esclarecido todas as dúvidas sobre o currículo dele, colocando assim um ponto final em qualquer suspeita e questionamento sobre o assunto. O presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado que não cogita rever a indicação de Cássio Nunes para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O mal-entendido também não deve ter influência na sabatina de Cássio na Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcada para o próximo dia 21. E a expectativa é pela aprovação do nome dele para o cargo de ministro do STF. Em relação à suspeita de um suposto plágio em uma tese de mestrado, o desembargador Cássio Nunes Marques nega ter copiado trechos do artigo de um outro autor. Nunes afirmou em nota que, na dissertação, ele busca a autocontenção judicial. O trabalho é diferente do posicionamento do professor Saúl Tourinho, defensor do ativismo judicial. Ainda segundo a nota, a coincidência das citações apontadas provavelmente decorra da troca de informações e arquivos relacionados a um dos temas abordados a partir de palestra em seminário que participaram em 2012.